E aí Vai bicharada Júlio da Gaita bicharada no vocal É o rock rural Co-co-re-co Co-co-re-co Ah rapaz É o rock rural O que é isso? um gilet é ué bom é isso aí velho agora é cura foi repou um pouco e curva da merda e aí morra oi oi cara que pariu cara oi hora vem embora lá atrás do nossa oi 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 já começa assim já Vai pro aí, vai pro aí Ah, eu acho que eu morri Uh, que mentira, velho É nóis, caramba É nóis, é nóis, é nóis É nóis Ah, vem Cursed Vem Cursed Como é que vai rolar esse rasquinho? Tu vem com a linguiça que eu dou o pão O quê? Ó o pão, já Ó Caralho, ficou me quicando Como fazer baús ávãos, tá ligado? Não são todos que vão dar bom Cara, vou me fuder aqui pra dar chase nesse cara Morre Ai, ai, ai Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Que isso, que isso? Que deixa o que é, mano PK, velho PK fazendo autos Comentando crimes aqui, velho Vou, vou, vou Fica lá de fora aí Prepara o peito dele Que ele tá saindo Dá peito nele Dá peito nele Calma, calma Saiu Ele tá me batendo aqui Ele me mata, tá? Tá entrando Ele me mata Morri Isso é muito bom, cara Ah, caraca Esse airframes E esse airframes E esse airframes Airframes É airfryer que você quer É airfryer que eu te dou Dole A minha vai chegar na canapca Por favor, vocês só gostaram Vai dar o tac, droga por Ele te aproveita Mas depois É, dá para o do ps Ah Vou ter resiste aqui, mano Aham Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre Morreu Ah, cara Que dano, velho Pra não resiste acabar Caralho, que dano Foda aí, legal Tu mata? Sim Fiz caca, fiz caca, fiz caca Fiz caca Fiz caca Fiz caca Fiz caca Fiz caca vai de beijo que o pai joga porra vai de beijo que o pai imagina você acorda de um joguinho e eu tô lá no sorriso foi mal foi mal foi mal foi mal não faz isso mais me desculpa tomando ganho de coletor aqui rapaziada que que é isso é o coletor putaço mano vou morrer vou morrer coletor velho acredito nisso não vou morrer pro coletor viado vou morrer pro coletor rapaziada morri porra a pera a porra jessica toca aí amor matei porra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.